Olha o gol, isso é quem é futebol! Claro que o gol, isso é o gol, isso é o gol, isso é o gol, isso é o gol! A tief e a sua irmã do Pai é o gol, só que o gol, então um gol. A partir do gol, já que a tua irmã do Pai é o gol, A esposa dele é a finalista da namã do Pai é o gol. Música A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti